O movimento tem como objetivo alertar a população, de uma forma geral, da grave crise que as instituições filantrópicas estão passando nesse país, principalmente as que trabalham com procedimentos de média e baixa complexidade e que atendem exclusivamente ao SUS. Essas entidades estão passando por uma série de dificuldades, estão com endividamento alto. Hoje no Brasil são 15 bilhões de reais o passivo bancário das instituições filantrópicas por conta do subfinanciamento dos procedimentos. Hoje um procedimento que custa 100 reais, o SUS só cobre 65% em média, 65 reais. Os 35 reais, a diferença é subfinanciada pelas entidades filantrópicas através de financiamento bancário ou do não pagamento de tributos tendo endividamento com o fisco. Isso é uma situação muito grave. E esse alerta, essa paralisação que só houve para os procedimentos seletivos ambulatoriais, exames e consultas, é para alertar a população dessa grande dificuldade que vem passando as entidades.